Não fique preocupada, desliguei o meu celular Me ligue que vai, Valorito Vou encontrar meus amigos mais uma vez Pois a minha folia de lei Quando eu te conheci, eu te avisei Joga aí! Eu vou te amar o ano inteiro Nem você guerreiro, nem você guerreiro Eu vou te amar o ano inteiro Joga pra cima, sim! Eu vou te amar o ano inteiro Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E bate uma palma que eu quero ouvir aí Eu vou te amar Eu vou te amar Joga pra cima Joga pra cima, eu vou te amar Joga pra cima, eu vou te amar Joga pra cima, eu vou te amar